Oi, boa tarde meninas! Eu vim aqui mostrar pra vocês a minha nova necessaire, farmacinha. Olha só que fofo! Esse tecido aqui é tecido da Círculos e as passamanarias você encontra na DD Aviamentos, em Tubarão. Tem várias coisinhas lindas, apareçam lá pra ver, tá bom? Olha só, eu fiz uma... Estilho uma maletinha com algumas repartições pra guardar termômetros, remedinhos. Aqui do outro lado tem outro bolsinho, onde pode botar as cartelinhas de comprimido, bem espaçosa, tá? Aqui é pra colocar as caixinhas, os vidros maiores de remédio. Aqui a gente fecha ela com um botãozinho. Ela é uma maletinha. Muito bom.